Escanso com as mãos em amor Escanso com as mãos em amor Espera-me E eu tô falando Escanso com as mãos em amor Escanso com as mãos em amor Espera-me E eu tô falando Faço ação Faço ação Vai de Jesus Oh Faço ação Vai de Deus Som de ti Ah Faço ação Vai de Jesus Oh Faço ação Vai de Deus Som de ti Oh 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 São de Deus Que Deus Que Deus É só É só É só É só É só E eu canto, e eu danço 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 E eu danço